Uma área de quase 4 milhões de quilômetros quadrados e que se estende por toda a costa brasileira. Essa é a Amazônia Azul, considerada importante para o nosso país, graças ao potencial estratégico e econômico. E para proteger essa área e também rios e lagos, a Marinha está realizando a Operação Amazônia Azul. Os exercícios servem também como uma preparação para a Copa do Mundo. 30 mil militares, 60 navios e 15 aeronaves. Esses são apenas alguns dos números da Operação Amazônia Azul, que até o dia 22 vai patrulhar embarcações em rios, lagos e na costa marítima do Brasil. Nas fiscalizações, os militares vão checar as embarcações para garantir a segurança do trânsito aquaviário. Verificamos se essas embarcações têm todos os itens de segurança, tem colete, está funcionando corretamente, o condutor é habilitado. O condutor está conduzindo a lancha de uma maneira adequada, está longe da margem, está em uma velocidade adequada. Se tiver uma velocidade muito alta, será que ele está, não bebeu, não está em condições de conduzir a embarcação? Nos últimos três dias da operação, que aconteceu aqui no Distrito Federal, em Tocantins e em Goiás, 120 embarcações foram fiscalizadas. O resultado foi de 11 notificações e três apreensões. A principal causa foi a documentação irregular. Além do patrulhamento, a operação vai treinar as forças navais para atuarem no período da Copa do Mundo. Durante o evento, a Marinha vai garantir a defesa nacional e ajudar na segurança de áreas com grande atividade turística. Nós fazemos parte de um sistema de defesa de Brasília, que vai se ocupar de evitar que as delegações recebam algum tipo de visita indevida pelo lago. Nós estaremos atuando basicamente no lago. Mas no restante do Brasil, em cada cidade sede que está no litoral, nós teremos embarcações no mar, cuidando da segurança no litoral. Além de fiscalizar rios e lagos brasileiros, a operação tem como principal foco a Amazônia Azul. A Amazônia Azul corresponde ao mar territorial localizado na fronteira leste do Brasil. Sua extensão é de 3,7 milhões de quilômetros quadrados. Ela é responsável pelo transporte de 95% das exportações brasileiras e por 90% da nossa produção de petróleo. Segundo a Marinha, o objetivo da operação não é punir, mas esclarecer a população sobre a segurança do trânsito aquático. Não é para simplesmente, ah, vamos multar, vamos prender. A intenção não é essa. A intenção principal é a divulgação, é a educação. E no balanço apresentado pela Marinha no início desta noite, foram inspecionadas mais de 2 mil embarcações em todo o Brasil. Dessas, mais de 250 foram notificadas e 67 apreendidas. Lembrando que a operação vai até o dia 22 de fevereiro. Então, vamos lá.